Eu não faço a mínima ideia do que eu tô jogando. Tem que apertar no Neo, não pode apertar no Game, tem que apertar no Neo. O que que é isso? Nossa, peraí, deixa eu ver a tela. Aqui tá melhor. Eu. Nossa. Ok. Essa música tá muito Donkey Kong. Saiu. O que? Como assim? O que eu estou jogando? Eu tenho. Que engraçadão. É isso o jogo. É isso. É isso. Agora eu. Tem que apertar no W. Olha isso. Não, não. Eu vou atar no Melula de novo. Melula de novo. É isso o jogo. Sério mesmo. Não tem código. Não tem GTA. Apertar umas teclas aleatórias aqui. 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 Achei. Tinha algo no jogo sim. O que? O que? O que tá acontecendo? Como é que joga isso? Não tem tutorial. Eu tenho que aprender sozinho? Caraca. Aqui. Oh. Apare... Hum. Ah, 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 ah. Aqui. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tá. E agora o que eu faço? Tipo, esse... Essa cabeça é proporcional com o tamanho do corpo. Ah. Tá. Parece que evoluí. Essa musiquinha. Tá, qual é a ideia? O que eu faço? Figório. K, 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 K. É X, D, X, D, X, D. Tá. Não é essa tentativa de fazer o que dá de fazer nessa porcaria. Olha só. Tá. E, com a ideia, vou tirar o mouse e agora eu posso ter uma thumb. Dominei eu. Tá, ela... Ela sumiu. Tá, agora tá aqui. Que porta é essa? Com a ideia. Olá. Com a ideia. É esse o jogo? Não é possível. Vem pra cá. É que é a mesma imagem? Não. É, essa é a mais diferente. Aqui ela tá com a boca aberta. E aqui. Fechado. Uau, essa diferença. A mão também. É. Tem diferenças. E o dele... O quê? Eu não fiz nada de diferente. Nada. Esse áudio estourando nos ouvidos. You did it. É isso. É isso. O jogo é isso. Tá me ligando e eu não vou atender. Você tá ouvindo esse barulho? O barulho de crianças presas. E alguém tá me ligando e eu não vou atender. E o celular tá no chão e tá vibrando no meu pé. Quero ver você sair daqui. Isso. Fica preso aqui pela eternidade. Pode ferrar. Até nunca mais.